Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula de programação web com Java. Dando continuidade então a nossa videoaula de relatórios, nessa videoaula a gente vai ver como que eu posso imprimir o relatório gerado. Nós tínhamos parado na videoaula passada no ponto que a gente fazia fio no relatório. O fio o que ele faz? Ele preenche o relatório, ou seja, ele popula o relatório, mas agora eu preciso exibir ele. Beleza, vamos voltar então lá no nosso método imprimir. Qual que é a primeira coisa que eu vou ter que fazer? O meu método fio report, ele retorna para mim um cara chamado jasperprint. O que é um jasperprint? O jasperprint já é um relatório populado pronto para ser impresso. Então eu vou vir aqui e eu vou criar então um jasperprint. Então vou clicar J maiúsculo, ctrl espaço, vou colocar jasperprint, vou escolher esse daqui, jasperprint. E aí vou dar um nome, vou chamar esse cara aqui de relatório pequeno ou não, ele é o nosso relatório. Lembrando que ele já é o nosso relatório populado, ou seja, com as nossas informações. Agora o que eu vou ter que fazer? Agora eu vou imprimir o relatório. Para imprimir o relatório, eu tenho várias formas de fazer. Eu poderia fornecer, abrir em uma nova página, poderia fazer um download. Eu vou fazer a forma que eu acho mais rápido e mais fácil. A forma mais rápida e mais fácil é ativar o ctrl p. Quando você está no seu navegador e você aperta ctrl p, por exemplo, o que ele faz? Ele abre o imprimir, né? Então aqui eu posso escolher uma impressora, mas se eu quiser também eu posso exportar para pdf. Então, ou seja, eu particularmente acho mais fácil, porque a pessoa ou ela manda direto já para impressora o relatório, ou se ela quiser, ela pode gerar pdf. Hoje, a maioria dos sistemas operacionais já tem exportação, aqueles drivers para pdf, né? Já tem o pdf writer, né? Antigamente você tinha que instalar uma impressora virtual, onde essa impressora virtual gerava o pdf para você. Hoje a maioria das impressoras já tem isso. Por exemplo, deixa eu abrir aqui o Word. Então, deixa eu abrir o meu Word aqui. Por exemplo, se eu quiser imprimir um documento, eu quero imprimir ele, eu posso vir aqui, ó, o próprio Microsoft hoje já tem, ó, Microsoft Print to PDF, ou seja, eu não tenho que esquentar a cabeça. É o mesmo princípio que eu vou usar aqui, então. O que que eu vou fazer? Eu vou usar o J maiúsculo contra o espaço. Eu vou pegar o Jasper Print Manager, esse cara aqui, ó, vou importar ele. O Jasper Print Manager, ele serve para fazer impressão. Ele tem vários prints. Ele tem print até que ele exporta. Então, eu consigo. O que me interessa é esse aqui, ó, Print Report. O Print Page serve para imprimir uma página corrente. O Print to Image, ele converte para imagem e imprime. O Print Report é o que nos interessa. O Print Report que nos interessa é esse segundo aqui, ó. O Print Report, o que que ele faz? Ele precisa de um Jasper Print, que eu já tenho, e ele precisa de um Boolean. Esse Boolean, se você quer abrir o Ctrl P. Se você colocar falso, ele já manda direto para impressora Default. Se você colocar True, ele abre o Ctrl P para você selecionar o que você quer. Então, eu vou escolher aqui, Print Report, passando o meu relatório, e aqui eu vou passar True, o que eu quero que ele abra. Vamos ver rodando para vocês verem funcionando. Então, eu vou vir aqui, botão direito, Room S, Room On Server, ok. Vamos rodar para vocês verem ele gerar o nosso relatório. Então, se eu quiser, eu posso mandar direto para impressora, ou eu posso gerar um PDF e mandar salvar. Posso também exportar para XPS, que é aquele PDF da Microsoft que nem virou, né. E qualquer outro tipo de driver virtual que tenha instalado. Por exemplo, eu vou clicar na impressora. Opa, ele está em modo Debug, deixa eu tirar o Debug aqui. Deixa eu tirar o Debug, eu não quero rodar Debug. Deixa eu dar Play. Deixa eu rodar Play. Aí, ó, aqui que ele abriu, deixa eu dar Cancelar para rodar de novo, deixa eu dar um Refresh. Vou clicar aqui na impressora. Aí, ó, ele abriu, ó, essa tela aqui, ó. Eu posso marcar uma impressora que eu quero, ou eu já posso, por exemplo, ó, hoje nos sistemas operacionais, eu, pelo menos, desde o Windows 7, eu lembro que tem esse driver já para exportar para PDF. Ou você instala aquelas impressoras virtuais para exportar para PDF. Então, eu vou escolher aqui, ó, Microsoft Print to PDF. Pressiono OK. Aí, ele vai abrir para eu salvar aonde eu quiser. É, por exemplo, vou salvar aqui, vou chamar de produtos. Salvar. Agora, eu vou lá na pasta onde eu salvei, deixa eu ir aqui. É, deixa eu ir na pasta onde eu salvei. Vou aqui na pasta aqui, ó, produtos. Aí, ó, ele trouxe para mim o relatório, bonitinho, gerou para mim o PDF. Alguém pode questionar, ah, mas Sérgio, por que ele trouxe todos? Ele trouxe todos, primeiro, porque eu não filtrei. Ah, então quer dizer que se eu filtrar aqui na tela, por exemplo, cataflan, e mandar imprimir, ele vai gerar só com cataflan? Não, ainda não. Aqui ainda, ó, vou gerar de novo para vocês verem. Ele vai gerar, vou chamar de produtos 2. Produtos 2. Como eu ainda não passei para ele qual é os filtros, o que está acontecendo? Ele está desconsiderando os meus parâmetros. Falta agora eu ajustar os parâmetros. Ou seja, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que preencher esse objeto aqui com isso aqui que está na tela e com isso aqui que está na tela. Mas isso eu vou deixar para uma outra videoaula, porque é um assunto que eu vou ter que fazer meio passo a passo com o debug, e como eu não gosto de misturar assuntos, eu vou parar por aqui essa videoaula. Mas com isso, pessoal, perceba que agora eu já consigo imprimir o nosso PDF. Só falta mais uma aula de relatório, onde eu vou mostrar como que eu aplico o filtro da tela no filtro do relatório. Com isso, a gente mata a parte de relatórios. Beleza? Então, pessoal, não esqueça de curtir, compartilhar o canal e a aula. A gente se vê na próxima. Abraços. Até mais.